Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não viu, já vou deixar no card aqui acima. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre o que é a dieta flexível e se ela é melhor em relação aos outros tipos de dieta. O que eu vou falar aqui é uma complementação desse vídeo que eu fiz anteriormente. Então, se você quer entender melhor e ter o melhor aproveitamento desse vídeo aqui que você está vendo agora, é muito importante que você veja esse primeiro na qual o card estará destacado aqui pra você, tá bom? Vai lá que eu te espero depois pra você ver esse daqui. Agora, seguindo, é importante a gente saber que dentre aqueles pontos positivos da dieta flexível que ela proporciona para as pessoas, se ela pode ser melhor em relação aos outros tipos de dieta, vai depender. E vai depender de várias coisas, mas eu sintetizei aqui nesse vídeo, sendo bem direto pra você, cinco pontos principais. Se você tomar cuidado com esses cinco pontos, com esses cinco perigos, sim, a dieta flexível pode ser muito interessante. Agora, se você está aqui vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda no canal, você está perdendo tempo, porque você está perdendo os avisos que o YouTube manda pra te falar que tem vídeo novo como esse pra te ajudar. Então, se você não se inscreveu ainda, vem aqui embaixo, clica no botão inscrever-se vermelhinho e já clica de um lado que tem um sininho. Esse sininho vai favorecer que o YouTube toda vez te notifique quando vídeos novos estiver saindo. O que acontece? Justamente por a dieta flexível te dar uma maior flexibilidade, talvez até uma maior autonomia. Então, a primeira desvantagem é que a dieta flexível pode favorecer uma acomodação. E essa acomodação é no sentido negativo mesmo. É um sentido em que você monta o seu estilo alimentar baseado naquilo que a gente falou no primeiro vídeo, calorias e macronutrientes. E a partir do que você monta, é tendencioso que cada um monte favorecendo a si mesmo. Você vai montar com alimentos que você gosta, você vai fazer algumas combinações que você gosta. E às vezes a gente pode perder o controle disso, fazendo com que a nossa alimentação fique cada vez mais prazerosa e menos nutricional. Aí a gente vai acomodando nesse prazer, nessa zona do prazer, como uma zona de conforto. E a gente vai esquecendo que se a gente quer algum tipo de resultado, como por exemplo emagrecimento, a gente tem que sempre passar por um certo desconforto. Concorda comigo? Que mudança em vida que trouxe muitos benefícios para alguém que veio sem algum desconforto? Eu não conheci nenhum até hoje. Agora, é sempre muito importante ter algum desconforto porque o desconforto está atrelado, ele vem juntinho de qualquer processo de mudança. Então, se a pessoa só busca acomodação e prazer, ela não vai ter essa mudança. Então ela não vai conseguir chegar no resultado dela, por mais que ela esteja comendo de uma forma muito gostosa, muito prazerosa, sem estresse e sem desconforto nenhum. E complementando a isso, entra a segunda desvantagem, que é por essa excessiva flexibilidade, que a dieta flexível favorece para as pessoas, ela pode se transformar em uma espada. E por que eu estou falando em uma espada? Porque a espada, ela corta para os dois lados, certo? Você pode usar a espada para cortar no sentido que vai te favorecer, como se você vacilar, ela pode vir do seu lado e te cortar. E é isso que atua literalmente ali quando você se acomoda muito e quando você começa a usar a alimentação de uma forma para te favorecer. Muitas pessoas, talvez, que já fizeram muitas dietas e sempre sentiram restritas, quando começar uma dieta flexível, sentir essa flexibilidade, essa maior liberdade, talvez podem abusar disso. É onde essa espada, ela pode te cortar. Então é muito importante você olhar e perceber se a estratégia que você está criando, se aquelas refeições, aqueles lanches, tudo que você está planejando, elas estão ali para te favorecer a chegar no objetivo ou elas estão ali apenas para te agradar. Isso é muito importante você analisar, porque se estão ali só para te agradar, é bem provável que essa espada vá te cortar. Ou vai te engordar mais, ou não vai trazer o resultado que você quer e você vai se frustrar. O terceiro prejuízo é que pode favorecer, intencionalmente, ou às vezes inconscientemente, fugas e um excesso de comer emocional. Vamos lá, comer emocional é normal. Afinal, se você tem uma coisa que te traz memórias, lembranças tão gostosas da sua infância, sempre quando você comer aquilo, esse é um exemplo, tá? Você vai se lembrar daqueles momentos. Então vai ser muito prazeroso para você. Se um dia você estava passando por um momento muito difícil na sua vida e você comer alguma coisa que te trouxe um conforto, uma paz, toda vez que você comer aquilo, você vai sentir aquela emoção. Comer emocional é natural, é normal. O problema é quando a gente passa a usar isso de uma forma intencional para alguma coisa. Por exemplo, pessoas muito estressadas, pessoas muito ansiosas, que não vão na raiz do problema de resolver essa questão e apenas, digamos assim, mascaram, né? Tomam um analgésico ali, que seria um comer emocional para tirar aquele desconforto emocional da vez naquele momento. Mas depois vem a culpa e todas as consequências. E na dieta flexível, por conta dessa maior flexibilidade, o que as pessoas fazem? Elas podem sim abusar. E começar a usar isso de uma forma estratégica até para semanas mais puxadas. Então, hoje, essa semana eu trabalhei muito. Então, sei lá, nessa sexta-feira eu não comi quase nada. Ainda eu tenho um saldo muito grande de carboidrato, de proteína e de gordura. Então, vou usar esse saldo agora para comer XYZ, que são coisas muito calóricas, etc. Então, a pessoa começa a construir um comer, uma estratégia de comer, baseada no seu emocional e não baseada no resultado que ela quer. E quando ela faz isso, ela se torna escrava dessas paixões dela, dessas emoções. E ela não vai conseguir o resultado, claro. E um quarto grande problema que pode acontecer aí é justamente a idolatria e dependência dos números. E quando eu digo idolatria, é entre aspas, claro. A dieta flexível, ela trabalha com números. Calorias, macronutrientes, quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Você, por ficar sempre tão presente, sempre tão preocupado com esses números, ah, já passei meu carboidrato, ah, falta muito para minha proteína, ah, e fica essa preocupação, você também pode começar a levar isso como uma verdade absoluta, como algo que só isso importa. Então, você para de se preocupar com a qualidade dos alimentos, por exemplo. Para a qualidade de como você está fazendo as suas refeições. Porque às vezes você está respeitando os números, mas você está comendo de uma forma muito ruim. É uma comida que não está te fazendo bem, emocionalmente falando. Você está comendo forçado. E isso não é bom também. E também pode ser que você leve isso, inclusive, para outras coisas. Como, por exemplo, a balança. Então, você pode começar a ficar o quê? Dependente da balança, do número da balança para falar se você está bem ou não. Sendo que o mais importante é o quê? É o que você vê no espelho, é o que você sente, é o que as suas roupas dizem. Por quê? É você. Aquilo lá é só um número. Você já deve ter ouvido falar isso, senão eu te falo. A balança, ela não sabe a composição do seu corpo. Você pode pegar duas pessoas que pesam 100 quilos. Uma pode ser musculosa e outra pode ser obesa. Ela não sabe. Ela só vai te falar o peso total. Por isso que não deve ser confiada. Há uma tendência de quem confia muito em número, o que é comum na dieta flexível, levar isso para a balança também. Então, isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. E, claro, para finalizar, o quinto fator perigoso aí. O que é que pode acabar acontecendo? Você ganhar peso. Você piorar o resultado que você estava, né? Eu falei ganhar peso em relação ao emagrecimento. Por você saber que se você reduzir algumas coisas, você consegue reverter. Por você saber ali que você tem aquele limite de números, etc., você pode, de uma forma estratégica e intencional, começar a fazer manobras perigosas que, teoricamente, irão te emagrecer, por exemplo, só que podem colocar a sua saúde em risco, inclusive favorecer que você engorde mais rápido nas próximas vezes. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você precisa de 1.500 kcal por dia. Aí, por forma emocional, nas últimas três semanas você veio comendo 2.000 e você ganhou peso. Então, você tomou aquela vergonha na cara e falou, agora eu vou comer 1.000 kcal por dia para recompensar, né? Para, digamos assim, para dar um limpa em relação à sujeira que eu fiz anteriormente. Você começa a comer menos. Você pode ter uma redução de peso, e é esperado que vá ter. Só que, normalmente, como está muito restrito ao que você deveria comer, que seria 1.500, já pensando em emagrecer, e você reduziu ainda 500 em relação ao que estava estipulado, o que pode acontecer é que você vai perdendo peso e perde massa muscular junto. Perdendo massa muscular junto. Não sei se você já ouviu falar. A massa muscular é o que define a sua necessidade de caloria por dia. É a principal, não é só ela, claro. E se você perde massa muscular, a sua necessidade de caloria cai. Você vai perdendo peso, vai perdendo massa muscular, sua necessidade vai diminuindo, mais os seus hábitos alimentares permanecem. E aí, qualquer momentinho que você extrapola alguma coisa, você engorda mais do que antes. É isso que acontece no efeito sanfona. Então, emagrecer rápido favorece perda de massa muscular, que favorece reganho de peso, porque você diminuiu a sua necessidade de energia. Então, esses são os 5 perigos, os 5 cuidados que você precisa ter. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em complemento ao primeiro. Se te ajudou, não esquece de deixar seu gostei, porque isso sinaliza que esse vídeo foi legal pra você. O YouTube mostra pra mais pessoas. E é assim que você me ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado. Até lá. Tchau.